O governo de São Paulo assinou a concessão do lote noroeste, que inclui cinco rodovias do estado, somando 600 quilômetros. A Eco Rodovias vai assumir os trechos a partir de maio e a concessão trará benefícios aos cidadãos. Vai fazer 10 bilhões de investimentos no corredor importantíssimo de exportação, que é o Washington-Louis, a gente vai reduzir a tarefa em 10%. E esse investimento ainda vai gerar milhares de novos empregos para a região, vai melhorar o nível de serviço das estradas, então vai melhorar a fluidez, vai diminuir o tempo de viagem, aumentar o fluxo. Para saber mais sobre a concessão do lote noroeste, acesse as redes sociais e o portal do governo de São Paulo. A E aí A Allowa